Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo, é agradar a Deus, é só fazer o bem sem olhar pra quem. Ajudar ao próximo é dividir a luta, de alguém que nem conheça, e assim curar a dor, por acima de tudo o amor. Bem, hoje o programa é recheado de bênçãos. Eu gostaria que todos observassem como que uma família chamada Todo Amor é abençoada de ter uma estrutura tão sólida, mas tão consistente, de fazer com que todo dia a gente possa refletir como é que pode viver a palavra de Deus, não só na palavra, mas na experiência do ato de todo dia a gente viver uma experiência que todos nós vivemos, viver na face da dor, do sofrimento de cada paciente que chega aqui, a face de Deus. Eu acho que tenho hoje essa prerrogativa de dizer que é um programa muito abençoado hoje. Eu estou simplesmente aqui do meu lado direito com o padre Túlio, que é o capelão do Hospital de Amor, ele estará aqui durante os três blocos para a gente entrevistar, ter uma oportunidade ímpar, né, de poder tirar os afazeres, de cuidar da alma dos pacientes nos alojamentos. Nós estamos hoje recebendo aqui a irmã Rita de Cássia, de Jesus, que atua no alojamento Madre Paulina, que, para vocês terem uma ideia do que significa esse alojamento, foi algo idealizado por o santo de Deus, que é o padre André, e que está sendo beatificado simplesmente quem é o padre André, né, que é um santo que trabalhou também na família do Hospital do Amor, mas idealizou fazer algo muito diferente do que é uma proposta só de cuidar do corpo, que é um projeto que nós temos vários alojamentos de municípios, de instituições, que tem o foco do cuidado do corpo, acolhimento da pessoa. E esse alojamento que nós vamos falar do que o padre André idealizou, chama Madre Paulina, ele tem um cuidado acima de cuidar do corpo, que é cuidar da alma, e vocês vão entender o significado disso. Pelo que o padre Túlio, como capelão do hospital e como responsável também pela parte espiritual do alojamento do padre André, pode explicar o que significa melhor do que eu o trabalho das irmãs, que eu recebo sempre a informação que eu não tenho pessoas lá, que eu tenho anjos, pelo menos os pacientes quando vão embora, e falam, olha aí, você acredita que eu fiquei em um lugar que só tinha anjo? Então vocês não imaginam o que significa o programa agora contar um pouco essa história, e nós vamos filmar também, para vocês entenderem, conhecer o que significa Madre Paulina. Patulio, como é que nós podemos fazer esse programa, chamando a atenção de todas as pessoas de um alojamento que tenham cuidado, não só do corpo, e muito mais pela alma. Sim, sim. É, no primeiro ponto é a gente poder falar, né, aquilo que você já colocou, somos uma família, né, e quando a gente é família e consegue ser família com o paciente, a gente já não está ali mais como somente um colaborador, a gente quer ir além, né, e o que eu percebo, na história do hospital de amor, é este ir além, né, todos os hospitais talvez estão ali só preocupados com a cura do corpo, né, nós não. O hospital de amor, ele tem uma preocupação com o corpo, mas ele também tem uma preocupação com a alma, né, e é uma preocupação tão ampliada, né, no sentido de oferece o tratamento, oferece o pouso, oferece ali, né, as condições, seja de alimentação, de higiene, então isso é família. Entretenimento, né, entretenimento, existem terapias lá feitas no dentro do alojamento, as nossas missas, o trabalho das irmãs, eu falo assim, às vezes eu brinco com a irmã Rita, a irmã Rita vai falar um pouquinho, eu falo, irmã Rita, a amada Paulina não é um hotel cinco estrelas, porque cada vez mais aquele desejo de poder oferecer melhor para o paciente, né, então é disso que nós estamos falando, né, de um amor concreto, de um amor que é ali numa total dedicação para os nossos pacientes. Olha, irmã Rita, a gente queria explicar tudo isso de uma forma, como vocês vivem na prática, uma coisa que é acima do cuidado do corpo, que era a grande visão, a grande preocupação do padre André, quando eu pedi, quando ele se ofereceu para trabalhar comigo no Hospital Amor, quando ele falava que com 80 anos ele não tinha mais missão na igreja, de obrigação, de trabalho, ele humildemente, eu falei, olha, eu acho que os alojamentos, tantos lugares que eu gostaria de, se o senhor poder me ajudar, os alojamentos eu acho que é uma coisa que está muito bem arrumada, está muito bem feita, porque minha mãe, minha irmã, que tomou conta, montaram esses alojamentos, eu acho que está tudo arrumado, ele falou, não, o seu alojamento não tem nada arrumado, você tem um cuidado unicamente da doença, e nem completo sobre o corpo, e muito menos sobre a alma, e me deu um zero, assim, nos alojamentos, eu falei, então, tá bom, então, se não está nada certo, olha o lugar que o senhor pode nos ajudar, e o sonho dele era ter, os primeiros anos, conseguiu ter a congregação que ele queria, que era a Madre Paulina, então, ele sonhou com vocês chegarem lá, então, agora, conta para as pessoas que estão nos assistindo, o que significa o seu trabalho e a missão desse alojamento? Nós, irmãs, quando chegamos, né, eu faço menos tempo, faz dois anos que cheguei, vai fazer ainda dois anos, completar, mas, quando as irmãs assumiram, né, o alojamento Madre Paulina, foi de uma responsabilidade muito grande, porque tornar um ambiente de dor, tornar um ambiente de sofrimento, e um ambiente familiar, e um ambiente que seja mais leve, que seja de oferta de vidas, né, porque dar um sentido à dor e àquele sofrimento, quando nós pensamos, né, cada vez que nós entramos ao alojamento, e percebemos ali, não só, como o senhor falou, né, a necessidade do corpo, que, graças a Deus, o Hospital de Amor, ele tem essa capacidade de prover tudo aquilo que o paciente precisa, tudo aquilo de exames, as consultas, os especialistas, então, em si, o Hospital de Amor é completo. Mas o Padre André, quando ele pensou, né, em criar o alojamento Madre Paulina, ele queria tornar mais humanizado, no sentido de, também, espiritualizar, fazer com que as pessoas crescessem na virtude, na oferta da vida, naquilo que, de mais precioso, eles teriam ali, que são as famílias, mas a distância da família tornava aquilo muito pesado, as pessoas entravam em depressão, entravam num clima de muita dor e muito sofrimento que contagiava os outros e prejudicava no tratamento. Então, nós, irmãs, hoje, qual o sentido de nós estarmos ali, essa responsabilidade muito grande, né, nós, o Padre Túlio, de fazer com que aquele sofrimento, aquela dor tenha sentido, de que seja aceito o momento que eles estão passando, prover ali a parte espiritual de, às vezes, não ter um celular e ter que conversar com a família, ou eles mesmos pedirem para nós, né, irmã, explica o meu caso para o meu parente que está lá, né, meu familiar. Irmã, eu cheguei para uma consulta e agora eu vou ficar três meses e eu vim só com a roupa do corpo, vim com a mochilinha. E agora? Então, fazer, sim, tornar possível aquilo que a gente pode prover em material, mas ir além, a pessoa se sentir acolhida, acolhida como família, como família, né. Sentir que ela não está só, mesmo que ela venha sem o seu acompanhante de tão longe, três, quatro dias de viagem, ela não está sozinha, ela tem ali uma família que ela pode se amparar. E o Padre André pensou nessa possibilidade e eu vejo, né, que ali se tornou um templo, se tornou realmente, né, o Padre Túlio fala, né, que às vezes a gente quer tornar um hotel cinco estrelas, mas não é nem nesse sentido, né, é o sentido, sim, de que realmente a pessoa se sinta bem, se sinta feliz para que ela possa dar um sentido para a sua vida, um significado e o seu tratamento tenha fruto. Porque a forma que a enfermagem, o técnico tem com o paciente, mesmo no alojamento, é uma forma muito mais objetiva. A forma que as irmãs têm é uma forma muito mais de família, de complexo. Como é que o senhor explica isso, Padre Túlio? É, e no entanto, lá tem a sala dos enfermeiros, tudo, porque, assim, muitos pacientes, eles não têm condição de estar em casa. Então, o alojamento é como se fosse uma continuidade, um braço, até mesmo da internação do hospital. As irmãs, elas possibilitam com o trabalho dela, eu acho que é essa integração, né, integração no sentido de estar junto com os profissionais de saúde, mas ao mesmo tempo estar como alguém que ama de verdade, que cuida de verdade, possibilitando ali momentos de espiritualidade, possibilitando ali até mesmo os cuidados, assim, alimentares. Esses dias, olha, paciente não estava conseguindo comer e é uma dificuldade, não, vamos atrás do alimento, ela consegue comer uva. Saíram, foram atrás da uva, né? Então, você consegue perceber o cuidado que tem nisso, né? E o quanto para o paciente que já está vivendo ali tantas dores, quando ele recebe esse cuidado, esse carinho, isso ameniza, né? Isso o conforta. E uma das coisas que é muito bonito é essa capacidade de olhar para cada paciente e enxergar o próprio Cristo, né? Eu falo que os pacientes ali dentro, eles se sentem muito amados e por sentir tão amados, eles acabam solicitando muito. A irmã às vezes chega e fala assim, padre, nossa, hoje minha cabeça está até desse tamanho de tanto, irmã, 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 porque eles solicitam bastante por causa que são atendidos nas necessidades e se sentem cuidados. Mas, irmã Rita, o padre André tinha uma preocupação tremenda sobre o conteúdo, a colocação da vida, do cuidado espiritual com a alma daquele paciente que estava naquela enfermidade e que está sabendo que alguns estão sabendo que já está num momento mais próximo de se encontrar com Deus na vida eterna e ele achava que tinha de ter não era ter um momento de um culto, de uma oração, mas de todo acompanhamento durante o dia e a noite desse paciente com os anjos que ele queria, ele queria vocês lá. então acho que é um exemplo de um lugar onde que as pessoas saem de lá como falam pra mim, eu encontro as pessoas e falam aí, eu estava sendo, eu estava num lugar que um dia, não sei se tinha uma das irmãs era meio sapeca que subia na escada, pintava, ou estava limpando, ele falou, as irmãs chegam até ficar flutuando lá e tal, eu já ouvi a história das irmãzinhas de todo jeito vocês imaginarem e eu fico extremamente envaidecido com a visão desse santo que proporcionou um cuidado, no cuidado da alma e do corpo das pessoas muito mais completa de ter uma família que 24 horas do seu lado, então irmã, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem da missão de vocês, da sua missão, da sua forma de interpretar para todas as pessoas que vão, nós estamos mostrando agora ao mesmo tempo uma imagem da Madre Paulina, onde os leitos, o refeitório, todo o ambiente de confraternização para as pessoas enxergarem, a senhora tem agora uma mensagem para deixar aí. Esse irmã, 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 nós associamos muito com aquele filho que chama mãe, mãe, ó mãe, e o ser mãe, nós como religiosas não constituímos família propriamente pela matrimonial, mas nós temos como os nossos assistidos como os filhos espirituais, então a cada paciente que ali chega, nós tentamos dar esse apoio espiritual, essa conversa de mãe para filho, nós acompanhamos quando eles saem de alta, que eles vão para suas casas, que eles nos telefonam dizendo que estão bem, até quando teve a missa da doutora Sila, né, 100 anos, telefonaram, ligaram, irmã, nós assistimos, nós participamos, então eles acompanham o hospital de amor, né, como se tornam uma família mesmo. e ali com o paciente também nós acompanhamos, não só esses que vão de alta, mas também aqueles, né, que partem para o céu, então nós vamos acompanhando a cada estágio, a cada etapa, quando vão para a UTI, quando são internados, quando fazem as cirurgias e quando acontece, né, de o momento da agonia ali, da morte, e nós participamos da vida desse paciente, nós fazemos um elo, esse elo espiritual não é rompido, ele acolhe, desde que na hora que nós acolhemos ali o paciente, se torna uma família, se torna a nossa família, nós nos sentimos assim, como essas mães espirituais que devem zelar pela alma desta pessoa, que ela se sinta em Deus, que ela se sinta amparada, que ela não está sozinha. Bem, o primeiro bloco, vocês ouviram aí, eu tive a oportunidade de ouvir, de duas pessoas que representam todo o lado espiritual da família, chamado Espiritual do Amor, e não sei muito mais para contar, que vocês não vão acreditar, que a previsão dele, eu tive uma fase difícil, que ele me puniu por eu ter sobrado terreno pequeno, eu ter feito uma capela relativamente pequena, e o sucessor dele, a capela, ficam mais de 100 pessoas nas missas para fora, vocês vão ver histórias que vocês não acreditam, fiquem aí que vocês vão gostar. Por acima de tudo o amor tchau, 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 Amém